Estamos de volta e uma triste notícia acabou chegando. O cantor Kaique Melo sofreu um grave acidente e o pior acabou acontecendo. A mãe do famoso pede aí desesperada a ajuda de fãs e amigos. Eu te peço que se inscreva no canal e veja agora essa notícia. Então pessoal, a triste notícia que acabou chegando, que deixou fãs, familiares e amigos devastados, envolvendo aí o cantor Kaique Melo. O talento desse cantor foi revelado através do programa Raul Gil, enquanto ele era um artista mirim. Infelizmente, as últimas notícias não são boas. A mãe do cantor Kaique Melo foi às redes sociais e desabafou com os fãs sobre o estado de saúde do cantor. Ela contou detalhes do acidente e deixou os fãs impressionados. Ela disse, a queda foi porque ele passou mal em cima da moto e caiu. Nisso, ele bateu a cabeça, criou um coágulo e rapidamente eles bateram a tomografia e já fizeram a cirurgia ontem. E continuou, falei com o médico há pouco tempo e ele disse que só podemos orar, orar e esperar, ele está no CTI, centro de tratamento intensivo, está em coma induzido. Para ele, o coma induzido é bom, porque ele não fica agitado e o coração não acelera. Os médicos disseram que agora é um dia de cada vez. A mãe do cantor falou que os médicos informaram que o processo de recuperação é bastante lento e que durante as visitas no hospital, ela conversa com o filho e, segundo os médicos, ele pode ouvi-la. Ela disse, estou falando com ele, sempre entro lá, falo um pouquinho. O médico diz que ele ouve, então estou dando notícias e dizendo que está todo mundo orando, fazendo corrente de oração. Às vezes, ele se mexe um pouquinho. Nós ficamos na torcida pela plena recuperação desse jovem cantor Kaique Melo, que aos 16 anos está enfrentando essa luta pela vida. E para receber mais notícias, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.